Música Nessa quinta-feira, dia 25 de novembro, foi inaugurada em Alta Araguaia a Água de Cheiro Perfumaria. E você vai conferir agora a Rita falando pra gente como é que foi pra ela, juntamente com o Fabrício, realizar a inauguração da Água de Cheiro em Alta Araguaia, que era um sonho dos araguaenses. Então, é uma gratidão muito grande, né, ter concluído essa realização. E eu tenho certeza que era um desejo do coração de muitos araguaenses aqui, santarritenses, que já conheciam a perfumaria, né, porque já esteve em nossa cidade. Então, podemos considerar um retorno, e um retorno de muito sucesso. E é só gratidão mesmo. E eu tenho certeza que quem não conhece vai ser de muita aceitação, e quem já conhece vai voltar a prestigiar a marca, a usar as grandes fragrâncias deliciosas. Então, a gente retorna com a inauguração hoje, né, e já com 10% de desconto de hoje até o dia 5 do 12, né, todos os clientes que vierem comprar na loja. Então, além das ótimas opções já de Água de Cheiro, a gente ainda tem também as opções de importados, que são fragrâncias deliciosas. Para os amantes antigos, retornamos aí com toda a linha do Abcinto, né, que é super famosa, o pessoal já vinha perguntando há tempos. Temos as linhas, na linha importada, temos as linhas do Camaro, Lamborghini, Antônio Bandeira. Então, assim, são várias opções que você não conhecia, e que agora também faz parte da Água de Cheiro. Temos produtos de excelente qualidade, com excelente preço, né, É um produto inovador, essa linha lançamento dos importados. E é produto de qualidade, que o pessoal já conhece, né, os que já tinham, o pessoal já conhece. A qualidade continua impecável e o preço, excelente. A qualidade continua impecável e o preço, excelente. A qualidade continua impecável e o preço, excelente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti